Dia 16 de março de 2020 o meu mundo parou. O da gente parou, né? Na realidade. E aí eu fui convidado a ficar em casa, o que pra mim é uma coisa muito difícil, porque eu sou uma pessoa da rua, eu sou roeiro. E quando essa notícia veio, eu fiquei extremamente apreensivo. O que eu vou fazer? O que fazer? Vamos no vídeo de hoje falar sobre 120 dias em casa de quarentena, isolamento, hashtag meu mundo parou? Fala, galera! Eu sou o Marco Antônio Fera, esse é o meu canal Pretinho Mais Que Básico, a nossa cara preta em todo espaço e em todo lugar. É a primeira vez aqui, seja bem-vindo, mas aproveita, não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho pra receber todas as notificações. E se você já é de casa, seja bem-vindo novamente aqui de volta, muito obrigado. Bom, gente, já levamos aí 120 dias em casa. No dia 16 de março foi a última vez que eu saí pra rua. E pra mim, quando chegou a quarentena, foi um dos momentos mais difíceis. Tanto emocionalmente, como vocês podem ver, eu sou uma pessoa que gesticula, que fala alto, que ri, quanto uma pessoa fisicamente. Eu trabalho em uma cidade, moro em outra, estudo em outra, então eu circulo bastante. E aí, quando chegou essa notícia do tipo, olha, existe um vírus circulando, vocês vão precisar ficar parado, me deu quase que uma crise de ansiedade. Eu tinha a ideia de que quarentena, no máximo, durariam 40 dias. E quando o tempo foi passando, foi passando, foi passando, a gente já chegou a quase 120 dias, comecei a pensar, meu Deus, o que eu vou fazer em casa? Eu vou ter que me adaptar a isso. E aí eu tive que pensar em coisas, em atividades, em coisas que tomassem meu tempo pra que eu não ficasse tão desanimado e desesperado também com toda a situação. A primeira coisa que eu pensei é, bom, vou usar esse tempo para criar e para aprender coisas e sair dessa quarentena sabendo coisas. E aí a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma sanfona que eu tenho aqui em casa. E aí eu falei, putz, eu vou aprender a tocar sanfona. E aí eu já estou levando, já estou no terceiro mês, eu tenho uma professora que se chama Denise Iqueira. E eu estou nesse aprendizado da sanfona, eu estou conseguindo tocar e cantar. E isso é muito bacana. É muita coisa pra aprender, então isso toma muito tempo. E aí eu estou fazendo um exercício da concentração, que é uma coisa que eu não tinha. Eu sou uma pessoa com muita energia, então eu tenho aquela dificuldade de sentar, de centralizar. E aí a música está me fazendo isso. Gente, você sente esse problema também de ser muito elétrico? A gente me conta isso porque eu quero me sentir humana, eu quero esse tipo normal. E aí eu estou aprendendo inglês também, que era uma coisa que eu tinha uma necessidade, mas eu tinha muita resistência. Eu também já estou no terceiro mês de inglês, eu tenho uma professora que se chama James. E aí também tem essa adaptação com o online, que é uma coisa que eu tinha muita resistência, me incomoda essa coisa de não estar presente, de não estar com as pessoas, ainda mais num aprendizado. A segunda coisa que pra mim foi super importante é aprender essa questão da adaptação familiar. passar muito tempo com as mesmas pessoas. Isso também pra mim é uma dificuldade, porque não tem mais aquele espaço, embora cada um tenha o seu quarto, mas é todo dia com as mesmas pessoas, e é só com elas que você tem. E não tem um acontecimento, não aconteceu uma coisa, pá, que você vai contar. As conversas são quase que as mesmas, falam pouco sobre televisão. E eu tenho uma coisa que é muito louca, porque eu sou muito diferente da minha família. E aí essas diferenças, elas ficam mais evidentes nesse momento onde está todo mundo ali. E está sendo legal também, porque é aprender a conviver com quem você já convivia, e ter um outro olhar pra essa coisa. Então acho que a segunda coisa é relação, relacionamento, né? Pensar sobre isso, analisar, refletir sobre você, porque eu sou uma pessoa desorganizada, eu tenho problema com organização, eu sou uma pessoa esquecida. Às vezes as pessoas vão me dando toques, e aí eu tenho uma coisa de ser leonino, de não gostar dessa coisa de ser administrada por outras pessoas. Então já estou usando esse momento pra me rever também, e aí a terapia tem ajudado muito, né? Porque aí você, as coisas ficam mais exorbitantes, né? E uma das coisas mais importantes e que eu queria dividir com vocês é a minha relação com a produção e com o trabalho. Na vida de pessoas pretas, dentro do nosso histórico, pessoas que por mais de 500 anos foram escravizadas, o trabalho foi uma coisa extremamente presente, né? E a gente pensa em escravizados que passavam a vida servindo, né? Porque no momento do terino escravocrata não tinha direitos trabalhistas, não existia sábado e domingo, eles trabalhavam de forma exorbitante, sempre servindo, eles quando estavam dormindo, descansando, eles tinham que estar a serviço dos seus senhores. Então, o trabalho na vida de pessoas pretas é algo extremamente presente. Eu me lembro da minha mãe falando que com seis anos de idade, a minha mãe já trabalhava pra ajudar em casa e não eram trabalhos tranquilos, né? Já eram trabalhos na roça e isso vem pra dentro da nossa casa, né? Então, assim, essa questão do trabalho na vida de pessoas pretas tem um espaço muito grande, né? A gente é incentivado a trabalhar desde pequeno, existem programas de trabalho pra adolescente. Antigamente, as mães, os nossos pais trabalhavam desde os seis anos. Eu, os meus irmãos, as minhas primas, a gente foi de uma geração que existiam incentivos de programas de trabalho desde cedo pra jovens periféricos. Então, a gente podia ter carteira assinada aos 14 anos. Depois, isso mudou e foi pra 16. E a gente nunca parou pra pensar quem é que tava trabalhando? Eram os pretos que tavam trabalhando porque pra já se preparar pra pagar o seu estudo enquanto filhos de pessoas brancas e mais abastadas em dinheiro que tavam estudando, tavam fazendo inglês, tavam fazendo natação, indo ao cinema. E a gente sempre teve essa questão com o olhar do lazer, o olhar da leitura, de uma forma muito secundária e de uma forma muito aos finais de semana, enquanto na vida de pessoas brancas, abastadas, isso é uma coisa permanente, né? Pensar no trabalho é só depois de uma formação. Geralmente, nós, pessoas pretas, a gente não era incentivado a pensar numa formação, era pensado em trabalhar. Porque o trabalho significa existência. Eu não trabalho, logo, eu não existo. Então, a gente é inserido nesse sistema de produção. Produzir, 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 fazer, fazer, fazer e nunca parar. E se a gente parar, a gente tem um sentimento de não estou fazendo nada, não estou fazendo nada, não estou existindo. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu nunca parei. Eu sempre fiz coisas. Desde pequeno, eu trabalho, parado de fazer uma coisa e fazia outra. E essa romantização de como é bonito, né, a gente trabalhar quando a gente é criança e a gente tem um orgulho porque isso mostra a nossa existência. Mas quanto isso é violento e quanto isso é forte e a gente não para pra pensar nisso. E quando eu comecei a ficar em casa, tem dias que você está cansado, tem dias que você não quer fazer nada e eu comecei a ficar extremamente mal comigo mesmo. Poxa, eu terminava o dia e falava, poxa, eu não li, eu não escrevi, eu não estudei, eu não fiz nada. E às vezes a gente vai precisar parar. Às vezes o nosso corpo vai dizer eu preciso de descanso. Eu estava tanto nessa coisa de produzir, de produzir, de fazer, de fazer, de fazer, de fazer que eu não conseguia nem perceber que o meu corpo estava pedindo pra stop. E quando eu estou parado eu também estou existindo. Eu também preciso fazer pra mim. E aí eu estou falando de uma coisa muito particular, né? Como essa questão, essa lógica de produzir, ela invadia o meu espaço de coisas que eu precisava pra concentração. E por exemplo, pra ler. Ler você precisa sentar, você precisa se concentrar, você precisa se conectar e esquecer se você tem que mandar um e-mail daqui duas horas, se você precisa postar uma foto. Não, você precisa se concentrar. E às vezes você precisa tirar o seu tempo e respeitar o seu corpo e entender que você também existe nos momentos de pausa, nos momentos de silêncio. E se você tem um familiar olhando pra você, poxa, você não fez nada? Não, peraí, calma. Eu fiz sim, eu existi, eu descansei. E olhar pra essas questões do trabalho e da produção, não de um lugar romantizado, mas de um lugar muito consciente de que existem duas realidades e que essa realidade de que os nossos pais trabalham desde criança e que a gente trabalha desde jovem e adolescente, isso é perverso. Porque o que era pra uma criança de seis anos estar fazendo ao invés de estar plantando alface por uma responsabilidade de existência? Então o trabalho pra pessoas negras, ele tá ligado culturalmente com existência. Porque é dali, é do trabalho que eu vou viver o próximo dia, é daquele trabalho que eu vou comer. Isso não é romântico, isso não é bonito, isso não é mérito, também não é um demérito, mas isso é perverso. E a gente precisa entender, às vezes, o nosso corpo vai precisar parar. Isso é essencial, é natural e a gente precisa se respeitar. A quarentena me botou numa reflexão de como conviver em sociedade de uma outra forma. E a quarentena me colocou também no jogo de, ó, agora é a hora de você pensar de uma forma singular. Sair um pouco do coletivo. O que eu faço? O que eu preciso? O que eu quero? Tô muito querendo que tudo isso acabe, passe logo e a gente possa voltar a fazer as nossas coisas, sair fora de casa e me experimentar nessa nova configuração que vem aí. Levar todas essas coisas que eu tô fazendo aqui na quarentena que é organização, observação, disciplina, todas essas coisas para um cotidiano com todos os compromissos que eu tinha. Quero viajar, quero ir para outra cidade, ir para São Paulo. Será que a gente vai levar alguma coisa da quarentena para a vida habitual de correria e de horários e compromissos? Eu fico me perguntando e eu quero que vocês me contem aí nos comentários como está a sua quarentena. Você tá podendo ficar em casa? Se você tá indo pra rua, se você tá trabalhando, me conta como é que tá essa experiência, como é que você tá se sentindo, como é que você lida com esse medo, com esse terror que é iminente todos os dias nas nossas vidas. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Até já. Tchau, tchau.